A brincadeira do dia, Barbie e a diversidade. Neste unboxing eu apresento então essa boneca Barbie, número 166, esse é o número então, aqui dela, é uma boneca negra e cadeirante, então vejam que interessante, e por ser articulada ela acaba despertando muito interesse entre colecionadores, então é uma boneca que tende a ficar escassa, então ela vem com a pochete branca, vem com esses óculos estilo Lolita, o vestido também é muito bonito, tem coloridão, meio arco-íris, o cabelo comprido, uma tonalidade escura, então ficou realmente bem bonito, encaracolado, não é liso, e eu até cheguei a comprar uma Made in the Movie da outra vez, num passado aí, que ela tinha um cabelo mais claro, né, e aí eu acabei usando pra fazer uma personagem. E aqui estão então todos os lançados no ano de 2020, e que obviamente estão chegando aos poucos nas prateleiras. Eu até conversei com alguns vendedores e eles disseram que poucos já chegaram e que as vendas elas são rápidas, né, as pessoas procuram muito, compram, né, e no caso das cadeirantes e do cadeirante, eles são requisitados também por conta das articulações, eles são articulados, então muita gente que faz customização, né, essas pessoas procuram, assim como eu, né, eu tô comprando pra customização. Essa loira eu tenho interesse, mas ainda não vi, não encontrei para compra, então até perguntei nas lojas, né, as pessoas me indicaram que ela ainda não chegou, esse negro eu já encontrei, ele é bem legal, ele tem cabelo também de fibra, eu encontrei esse outro também para compra. Agora o cadeirante loiro ainda não, e aí ela eu só consegui pelo Mercado Livre, e o preço está em torno de R$ 250,00 para mais, né, eu já vi que já subiu. Então aqui tem o ano, né, de lançamento, tá, então, demarcando aqui 2020, Matel, então só para a gente ter a confirmação, né, do lançamento. E os bonecos também são enumerados, né, a gente tem a numeração ali na parte de baixo, que a gente consegue ligar, então, aos bonecos, né, e as bonecas. E aí, então, vamos para o unboxing desta peça maravilhosa nova da Barbie. Vamos para abrir, né, o esquema de sempre, aqui geralmente ele vem mais abertinho, e aí facilita a abertura, né, a gente pode abrir tranquilamente que, vejam só, solta facilmente, né, então, realmente fica muito tranquilo. Aí, então, a peça, ela está toda presa aqui, né, então, vou tirar, deixa eu tirar aqui. Dá para a gente ter uma ideia, então, a peça está totalmente presa nessa parte aqui plástica, né, então, eu vou retirar, a rodinha, ela é encaixada, né, nesse plástico, então, você vai com cuidado soltando o plástico, faz um barulhão. E, mais uma vez, né, ela está, então, com a parte da cabeça presa, né, ela está fixa pela cabeça, então, às vezes, puxando forte, ó, você consegue soltar, e os dois pinos ficaram, né, os dois, as duas presilinhas ficaram aqui na cabeça dela. Então, geralmente, é, ou eu corto, ou eu puxo. Eu prefiro puxar para não correr o risco de cortar o cabelo num ponto errado. Então, é até preferível que, ao puxar, saiam, né, fios, do que você cortar, porque cortando, ele vai ficar arrepiado. Então, eu forço, ó, saiu inteiro. Então, se você força, ele sai inteiro, não fica nada dentro da cabeça da boneca. Então, é, geralmente, como eu faço para remover, né, eu prefiro, inclusive, fazer assim com força. Mas, às vezes, sai, às vezes, não sai, né, sai o cabelo. Mas, então, vamos de novo. Então, tem que pegar bem com jeitinho para você conseguir remover sem danificar a boneca. Pronto, ó, saiu inteiro também. Só para dar um closezinho, saiu inteiro. Então, agora, ela está praticamente livre, né, então, vejam que bacana. Aqui também tem mais, né, eu vou depois remover, né, acho que já dá até para tirar. Na verdade, ela está com um elástico aqui, ó, vejam, tem um elástico prendendo. Então, tem bastante elásticos, especialmente aqui nessa parte. Né, então, é, tentar remover aos pouquinhos. Tem elástico aqui nas mãos, prendendo na cadeira. Então, também, pronto. Já removi, ó, aqui já está o braço solto. Esse outro já vem solto, que era a parte interna, e ela vem também presa aqui, ó, na cadeira. Né, então, dá para a gente removê-la desse jeito. E aqui os pés, vejam só a situação que eu fiz. Bom, então, está aqui, ela completamente fora da caixa. Então, realmente, está muito bonita, né, uma figura muito bonita da Barbie. Essa boneca, é, eu considero como uma das mais bonitas já feitas. Muito linda mesmo. Só para dar mais aqui alguns destaques, né, dos acessórios. O legal é que a cadeira de rodas, ela vem com essa trava. É uma trava, inclusive, dos dois lados. Ela, são duas travinhas, né, e você realmente prende a rodinha, ó, para que a roda não gire. Então, vejam que legal, ó. Então, aqui ela anda, aí se eu uso a trava, eu prendo a rodinha, e aí a roda não anda, ó. Então, aqui, travei. Muito joia, muito bem feita. Então, mais aqui alguns detalhes, né, sempre vem a marca Barbie, aqui atrás da cadeira. E tem essa rampa, inclusive, de acessibilidade, né, então é a rampa que você pode utilizar, né, para ela subir e tal. Muito, muito bacana, muito legal. Então, tá aqui, né, eu tentei deixá-la em pé, esses pezinhos, eles não permitem mesmo. É muito complicado, e o calçado, sendo baixo, ele também dificulta. Então, geralmente, tem que colocar um calçado um pouco mais alto, porque ele dá uma certa firmeza para ela parar em pé. Mas tá aqui, então, essa Barbie negra, maravilhosa, né, nessa versão, então, da Barbie mais inclusiva, deficiente, cadeirante. Então, tá muito bacana, muito bonita. Eu ainda acho que as sobrancelhas são muito grandes, mas ela tá linda. Muito bonita mesmo. E os óculos também, bem legais, né, bem legal esse óculos, né, como eu falei, lembra um pouco uma lolita. Olha, não teve jeito de deixar-la em pé, eu desisti. Aí, coloquei ela sentadona e folgadona. É o único jeito, porque esses pés, meu Deus do céu, é muito, muito frágil, muito molezinho. E ela não para em pé, não tem como. Aí, prendi o cabelo dela, coloquei o óculos, assim, para fazer uma graça. E é isso. Então, agora eu fecho com mais algumas imagens da boneca. Tchau. 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 Tchau.